O que você gostou? A Bíblia de TV A Bíblia de TV O que você gostou? O que você gostou? Obrigado, Serejinha Caramba, estou muito cansado Eu estou muito cansado Já são quantos anos para você Patricia? Raish, quem? Normalmente eu não uso isso para ficar tão cansado Talvez eu estou recorrendo ainda Vocês podem ver, galera? O completo cartão Olha, olha as minhas Você gostou, Sharon, do meu novo cenário? O que você acha? E aí O que você acha? Outdo Sobe As notí Obrigado, Berat. Aquele meu cabelo todo bagunçado. Olha a situação. Se eu ouvisse um descanso em parede, seria muito engraçado. Ok, pessoal. A última, ok? E se eu... Tem que fazer o requesto de quem? Obrigado. Mentira, você também. 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 Obrigado, Leon. Obrigado, Sharon! Obrigado, Sharon! Muito obrigado! Obrigado pelo suporte! Obrigado pela ajuda! Todos os likes, nós tivemos quase 100 mil! 100 mil! Muito obrigado! Muito obrigado, Sharon! Portion! Sim, eu preciso muito! Muito obrigado, Sharon! Obrigado! Obrigado, Patrícia! Obrigado, Dani! Perati, Mari! Muito obrigado! Sofia, obrigado! Tatiana, obrigado! Obrigado! Obrigado, Leodora! Obrigado, Di! Obrigado você! Que isso! Oi, Gregory! Bem-vindo! Obrigado, João! Você veio ouvir a música? Eu estava acabando agora, estou muito cansado! O que? Talvez eu possa tocar algo para você, diga-me. Eu não toco muitas músicas, mas, sabe, talvez... Obrigado, obrigado Alda, muito obrigado. 1000 anos, 1000 anos eu posso. Ok, galera, vamos terminar a live com 1000 anos, essa música é tão bonita. Música da Mari. Vou colocar meus álcools. Olá novamente das carinhas. Thank you to Ken. Música da Mari. 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 Sharon, muito obrigado, Sharon. Sharon, você quer ouvir? Obrigado, Gregory. Eu não sou. Muito obrigado. Eu não posso cantar. Sing is too hard for me. Too hard. If I try singing here, everyone will leave. Sharon, você quer ouvir? I didn't play this today. If Ant got you. Alicia Keys. You sent me this and I am too lucky because I can play this one. Right on. No.